Tá bom. É, a gente quer... O que é isso, cara? Quer ajuda? Tô acordando, cara. Não, cara, não fala o que eu faço isso. Mas, cara, do jeito que foi rápido. Eles terminaram todas as partidas. É duas horinhas. E aí E aí E aí E aí E aí Foi? Foi. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Drogas Legenda Adriana Zanotto Drogas Legenda Adriana Zanotto 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 Metal Pass Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E agora a gente vai ver Legenda Adriana Zanotto 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 E o Neto Legenda Adriana Zanotto 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 E tá 1x10 Legenda Adriana Zanotto 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 E o time 2 Legenda Adriana Zanotto 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 E o Rampage Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E o Ravino Joe agora eliminado Legenda Adriana Zanotto E emocionante Legenda Adriana Zanotto 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 E o 7 a 1 Legenda Adriana Zanotto 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 E com isso você consegue Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É só fazendo uma Obliterado Legenda Adriana Zanotto 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 E empurra todo mundo Segundo 1 a 0 Legenda Adriana Zanotto 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 Da outra partida Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Daniel Penha Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Então no final desse mês Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E esse mês promete muito Legenda Adriana Zanotto 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 Olha o Neto E Stargazer Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E vai tentando agora Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto